Quero que uma coisa me aconteça Voltando à vida quero ser teu fiel E um bombeiro na palma da tua mão Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Na chama do teu corpo ficou bem assim E a vida inteira quero ser o teu par Dança fora no baile no teu coração E todo dia a gente se amar Eu quero ser o teu amor agora O nosso casamento é uma sanfona ou uma viola Eu quero ser o teu amor agora O nosso casamento é uma sanfona ou uma viola Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Ai, 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 ai Eu me derreço no calor do teu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Na chama do teu corpo ficou bem assim E a vida inteira quero ser o teu pai Caça fora no baile no teu coração E todo dia a gente se ama E eu quero ser o teu amor agora O nosso casamento é uma sanfona ou uma viola Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu nunca bebo com o meu amor Ai, 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 eu venho ver com o amor que eu amo En de Camille en Clive, ben kentaraats geraten En de Camille encolhido, ben kentaraats geraten En de vem cantar comigo, oh mil karets lavada En de vem cantar comigo, oh mil karets lavada Estou aqui a tua beira Oh grande cara de nabo Estou aqui a tua beira Oh grande cara de nabo Só tenho pena que um dia Do morro aos praios chupado Só tenho pena que um dia Do morro aos praios chupado Chupado foi o teu pai que te fez assustações Nasci este para ser burro e vi perdas ilusões Nasci este para ser burro e vi perdas ilusões Ai burro era o teu pai que andava sempre aos pinófis A puxar pelas carroças carregada de caixotes A puxar pelas carroças carregada de caixotes Pensei que fostes esperto Andava tudo enganado Não és nada inteligente Não és nada inteligente Não és nada inteligente Mas sim um grande nabo Vai para o raio que te parta Não me queres incomodar Não me queres incomodar Vai para o raio que te parta Não me queres incomodar Esta gente que te ature Eu não estou para te aturar Esta gente que te ature Eu não estou para te aturar Vai para a galva das boas Vai te lavar ao porto Há muito não tomas banho Vai te lavar ao porto É só ser Há muito não tomas banho É difícil de aturar Um burro deste tamanho É difícil de aturar Um burro deste tamanho Já me chamaste burro e nabo Olha para o que eu te digo Já me chamaste burro e nabo Olha para o que eu te digo É melhor ficar por aqui Porque eu sou o teu amigo É melhor ficar por aqui Porque eu sou o teu amigo Vai te lavar Terminam a desgarrada Para não haver perigos Terminam a desgarrada Para não haver perigos Para sermos como antes E ficarmos bons amigos Para sermos como antes E ficarmos bons amigos Para sermos como antes E ficarmos bons amigos E ficarmos com os amigos Ai como é bom, é tão bom amar assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor crescer Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Ai como é bom, é tão bom amar assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor crescer Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Se tu me perdes um beijo eu dou Eu dou, eu dou Para onde for se atrás de ti eu vou Eu vou, eu vou Por esse amor sou capaz de sofrer Até de morrer se precisa for Por esse amor sou capaz de sofrer Até de morrer se precisa for Ai como é bom, é tão bom amar assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor crescer Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Ai como é bom, é tão bom amar assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor crescer Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Se estou contigo vejo o nosso amor é sempre assim Se estou contigo vejo o nosso amor é sempre assim Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Ai como é bom, é tão bom amar assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor é sempre assim Ai como é bom, é tão bom, é tão bom amar assim Viver o nosso amor é sempre assim Viver o amor e nunca pensar no fim Se estou contigo vejo o nosso amor crescer Por isso dirigo o nosso amor é sempre assim Quando chega o verão Quando chega o verão Que linda é a noiva Ela vai casar Ela vai casar Que linda é a noiva Se nos a tocar Que linda é a noiva É dia de festa Para as noivas de branco É tão bonita A noiva Vestida de branco A noiva A joelhada A roçar No altar da igreja Espera ansiosa Que o noivo Le ponha aliança Ouvir o padre dizer Abençoada seja Quando chega o verão Que linda é a noiva Ela vai casar Que linda é a noiva Sinos a tocar Que linda é a noiva É dia de festa Para as noivas do brão Este é o dia mais lindo Para todas as noivas Deixam de ser raparigas Para serem mulheres Lágrimas de alegria Derramam-se os olhos E pede a Deus que este amor Vá para sempre viver Quando chega o verão Que linda é a noiva Ela vai casar Que linda é a noiva Sinos a tocar Que linda é a noiva É dia de festa Para as noivas do brão Lá, 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 lá Quando chega o verão Que linda é a noiva Ela vai casar Que linda é a noiva Sinos a tocar Que linda é a noiva Que linda é a noiva É dia de festa Para as noivas do brão É dia de festa Para as noivas do brão O coração hoje chora Porque tem nele uma dor O meu coração não mora É quem tenho tanto amor O amor dessa mulher Jamais se pode igualar Não será outra qualquer Que ocupou o seu lugar Querida Mãe filha Tu nos deixaste Mas tanta rainha Connosco ficaste Connosco ficaste Mas tanta rainha Com tanta rainha Com tanta rainha Com tanta rainha Com tanta rainha Em minha vida O meu coração lata Com tanta rainha Mas que seja querida Não é como a minha mãe Essa Santa se os levou Deixando o sofrimento Nesses filhos que criou, nem lhes deixou um lamento Querida Mãezinha, tu nos deixaste Mas Santa Rainha, conosco ficaste Com goste tinhas-me, mas Santa Rainha Onde deixaste, querida Mãezinha Teu sofrimento acabou, apesar de tanta dor Descanse em paz minha mãe, descanse na paz do Senhor Querida Mãezinha, tu nos deixaste Mas Santa Rainha, conosco ficaste Com goste tinhas-me, mas Santa Rainha Onde deixaste, querida Mãezinha Com goste tinhas-me, mas Santa Rainha Querida Mãezinha Querida Mãezinha Vamos lá as quadras das solitárias Cumprimento, gente boa Aceitem as soltações Cumprimento, gente boa Aceitem as soltações Nós somos os solitários Trazemos nossas solitárias Trazemos nossas canções Viemos para cantar Trazemos nossas canções Viemos para cantar Trazemos nossas canções Vamos cantar e dançar Ai, até um rei ao rei ao rei ao rei ao rei ao dia Viemos à vossa festa com grande satisfação Viemos à vossa festa com grande satisfação A nossa vida é esta, alegrai o coração A nossa vida é esta, alegrai o coração Ah, pois sei, eu te traguei Oh meninas desta terra, cantai comigo e dançai Oh meninas desta terra, cantei comigo e dançai É dia da vossa festa, vossa alegria mostrai É dia da vossa festa, vossa alegria mostrai Solitário, solitário, solitário a roler Solitário, solitário, solitário a roler Deixo de ser solitário um dia quando morrer Deixo de ser solitário, ai um dia quando morrer Quero dar-vos o conselho, meninas deste lugar Quero dar-vos o conselho, meninas deste lugar O homem é como o mel, quem chupa não quer parar O homem é como o mel, quem chupa não quer parar Se um dia é de solvente, que danho no coração Se um dia é de solvente, que danho no coração Vinhas para mim a correr, tirar-me da solidão Vinhas para mim a correr, tirar-me da solidão Vão-me por aqui abaixo, ai salte-nos com uma rola Vão-me por aqui abaixo, ai salte-nos com uma rola Meninas, cuja de frente, a minha conta da toa Meninas, cuja de frente, a minha conta da toa Eu não sei o que se passa em casa do Alvarez Eu não sei o que se passa em casa do Alvarez A casada não tem filhos e a solteira já tem três A casada não tem filhos e a solteira já tem três Dezesseis anos a cantar, de martírios e calvários Dezesseis anos a cantar, de martírios e calvários Este é a nossa mensagem, do conjo dos solidários Este é a nossa mensagem, do conjo dos solidários E a nossa mensagem, do conjo dos solidários E a nossa mensagem, do conjo dos solidários Disse-te olá, olá, te conheci Disse-te adeus quando tudo terminou Num olá eu me prendi Num adeus tudo acabou Num olá eu me prendi Num adeus tudo acabou Disse-te olá, contei-lhe o som mesmo dia Disse-te adeus, eu sou dado em mim que existe Num olá deu-me alegria Num adeus deixou-me triste Num olá deu-me alegria Num adeus deixou-me triste Olá e a cantar, começar e viver A Deus a sentir, a partir e morrer Olá e a cantar, começar e viver A Deus a sentir, a partir e morrer Disse-te olá, que trocámos nosso olhar Disse-te adeus, que chorou eu sempre Disse-te adeus, que chorou eu sempre Disse-te adeus, que chorou eu sempre Olá e a cantar, a cantar, começar e morrer Olá e a cantar, começar e viver Disse-te adeus, que chorou eu sempre Disse-te adeus, eu sou dado em mim que existe Num olá deu-me alegria Num adeus deixou-me triste Um olá deu-me alegria Um adeus deixou-me triste Um olá e a cantar, começar e viver A Deus a sentir, a partir e morrer Um olá e a cantar, começar e viver Um adeus a sentir, a partir e morrer Há dias fui convidado Para ir a uma despolhar Para cantar e dançar Porto vai gente animada Para cantar e dançar Porto vai gente animada Eu também fui convidado Para ir despolhar espigas Muito bem acompanhado Por bonitas raparigas Muito bem acompanhado Por bonitas raparigas Foste convidado Foste convidado sim Disse-me sou testemunha Lá só havia homens Mulheres não vi nenhuma Meu Deus que grande mentira Não sei porque és assim Estás a tudo zangado Por elas sofrirem a mim Estás a tudo zangado Por elas sofrirem a mim Só de seres mentiroso És o bem da pouca só As mulheres na desfolhada Eram todas do Senhor As mulheres na desfolhada Eram todas do Senhor Eu até me matava Ai se fosse como tu Eu a desfolhar espigas Tu arretilas no cesto Eu a desfolhar espigas Tu arretilas no cesto Estavas bem acompanhado Mas que lindo par tão belo De tanto esfolhar espigas Ainda estás amarelo De tanto esfolhar espigas Ainda estás amarelo Da espiga nasce o milho Do milho se faz farinha Não querem se experimentar Uma espiga como a minha Não querem se experimentar Uma espiga como a minha Acabou a desfolhar Depois de muito cansado Terminou a descartada Quero-te dar um abraço Terminou a descartada Quero-te dar um abraço Quero-te dar um abraço Há tanto tempo sem ti Já sinto tanta saudade Menina estás sem mim Não faças essa maldade O tempo corre depressa Tenho pressa de te ver Às vezes tu és maldosa E só me fazes sofrer Há tanto para te dizer Quando eu estiver contigo Te amo, te amo, que te adoro Tu menina és um perigo Porque és irreverente No teu jeito de viver Precises de tanto amor Sei que virás a correr Vou a estrada fora Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Música Música Há tanto tempo sem ti Há tanto para te dizer Quando eu estiver contigo Quando eu estiver contigo Quando eu estiver contigo Te amo, que te adoro Tu menina és um perigo Tu menina és um perigo Tu te és irreverente No teu jeito de viver Precises de tanto amor Sei que virás a correr Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Música Vou a estrada fora Vou a estrada fora Levo o violão Olho o horizonte Canto uma canção Canto uma canção A pensar em ti Para te encontrar Eu vou por aqui Eu vou por aqui Duas lágrimas de orvalho Caíram nas minhas mãos Quando te afaguei o rosto Pobre de mim Que pouco valho Para te acudir na desgraça Para te valer no desgosto Música Pobre de mim Que pouco valho Para te acudir na desgraça Para te valer no desgosto Música Porque choras Não me dizes Não é preciso dizê-lo Não dizes eu adivinho Música Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Música Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Música Por amor Dá-nos a alma Dá-nos corpo E dá-nos tudo Até cansarmos da jornada Música Mas quando a vida se acaba O que era amor é saudade E a vida já não é nada Música Mas quando a vida se acaba O que era amor é saudade E a vida já não é nada Música Se estás a tempo Música Amor dá-se ao coração Esquece o passado E sorri Música Mas se não estás Continua Disse-me isto Disse-me isto Minha mãe Ao ver-me chorar Por ti Mas se não estás Continua Disse-me isto Minha mãe Ao ver-me chorar Por ti Música 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 Mas se não estás Continua Disse-me isto Minha mãe Ao ver-me chorar Por ti Música 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 De-o mă dor Câta-n tu-mi consome Eu mă dor Câta-n tu-mi mă dor Já fui ao médico Três ou quatro vezes Leio-te porque Devia mais que dói Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Se o meu doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói Porque dói tanto, tanto Que até Entro em confusão Pois só me abranda Um pouco a dor Quando em dia Me vem por andar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Foi aí que eu descobri E foi aí que eu descobri Deu-me a me cagar-me soltar Com as mãos e as territinhas No meu corpo a me fechar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar E foi aí que eu descobri Olha que o bator Dói, dói, dói Com as mãos e as territinhas No meu corpo a me fechar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar Dói, dói, dói É um bator Que não posso suportar Dói, dói, dói Senhor doutor Deu-me a me cagar-me soltar A me cagar-me soltar A me cagar-me soltar Tu és tão nova E isso pra mim não importa O amor é grande Quando passa a nossa porta E eu te amo E tu me amas também Vamos ver por isso Não lhe cabe a ninguém Ai, ai, gosto tanto de ti Ai, ai, como eu te quero Ai, ai, estou louco por ti Ai, ai, eu por ti espero Tudo vou fazer Pro meu amor mereceres Ai, 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 eu por ti espero Ai, ai, gosto tanto de ti Ai, ai, como eu te quero Ai, ai, sou louco por ti Ai, ai, eu por ti espero Ai, ai, eu por ti espero Ai, 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 eu por ti espero Ai, ai, gostando de ti Ai, ai, como eu te quero Ai, ai, sou louco por ti Ai, ai, eu por ti espero Ai, 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 eu por ti espero Ai, ai, eu por ti espero Ai, ai, eu por ti espero A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Sorriso rasgado Eu digo, meu Deus, ai quem me dera Dizer-lhe que estou apaixonado Ai, moreninha, mexe, remexe Dança no seu jeito tropical Ela rejinga e também balança Morena assim nunca vi igual Ai, ai, que calor Vem do meu amor 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 Quando me vir roda e balança Eu não consigo me controlar Ai, morninha, quero-te amar Porque por ti estou-me a apaixonar Ai, morninha, mexe, mexe Dança no sujeito tropical Ela me xinga e também balança Mori, nasci, nunca vi igual Ai, ai, que calor Vem do meu amor 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 Vem do meu amor Ai, ai, que calor Vem do meu amor Vem do meu amor Vem do meu amor Vem do meu amor Vem do meu amor